Muito bem, quer saber a opinião do Ozeias Varão. Se colocar câmeras nas fardas dos policiais, eles ficarão intimidados, vigiados? E o governador foi muito enfático. Olha, é mais importante colocar essas câmeras nas celas dos bandidos. Qual a sua avaliação, Ozeias? Rafael, por uma questão de justiça aqui, eu quero manifestar a minha admiração a postura do governador Ronaldo Caiado em relação à segurança pública no estado de Goiás. Eu gosto muito de ver um governante que tem posição e sabe defendê-la e não tem receio das críticas desses esquerdistas de apartamento. Pessoas que nunca foram para a frente de batalha a combater a criminalidade querem dar aula para os policiais de como fazer isso. Então, o governador se posicionou de maneira firme, contundente e a razão está claramente com ele. Essa história de querer colocar a câmera na farda dos policiais parte do pressuposto de que o policial é um bandido que precisa ser fiscalizado pela sociedade. Parte do pressuposto de que o policial é um bandido que precisa ser controlado e está ali para fazer coisas erradas. E isso é falso. E isso é mentira. E isso tem uma consequência prática. Por que que em São Paulo os números da criminalidade, depois dessa medida, estão explodindo? Por uma razão muito simples que as pessoas não querem ver. É que a abordagem que o policial faz a um criminoso é sujeita a interpretações subjetivas. Ou não? Então, essa operação mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas estão pressupondo que os policiais são culpados. A tendência, principalmente da grande imprensa e dos políticos de esquerda no Brasil, é acusar e criminalizar o policial antes de qualquer explicação. O que que vai acontecer, então, com as câmeras filmando tudo que os policiais fazem? A imprensa e os políticos de esquerda vão sempre interpretar, vão sempre interpretar as abordagens policiais de maneira negativa, de maneira pejorativa em relação ao policial, acusando de forma pressuposta de qualquer crime. E aí, a consequência, cidadão, sabe qual é a consequência prática disso? Os policiais se sentirão desmotivados a combater a criminalidade. Eles pensarão o seguinte, peraí, eu vou abordar esse bandido, dependendo de qualquer atitude que eu fizer, se eu entender que tem que dar um tapa na orelha desse bandido, a câmera vai filmar, e aí eu serei processado, irei aparecer no Zornal Nacional, na Rede Globo, aí o que que o policial faz? Se retrai e a criminalidade domina o ambiente onde isso acontece. Esse é o fato, essa é a verdade. Cipriano, câmeras nas fardas dos policiais ou nas celas dos bandidos, Cipriano? Pô, rapaz, é brincadeira o que o José está falando aí. O que que tem a ver direita e esquerda com isso? Você está querendo culpar alguém sem que você... Você parece-me que não sabe nem distinguir o que é... identificar o que é direita e esquerda pelo que você está falando. Na realidade, Rafael, eu sou... A esquerda é defensor de bandido. A gente? É isso. Ah, é? A esquerda é defensor de bandido. A esquerda, na prática, é defensor de bandido e criminaliza as forças de segurança. E você, cidadão, sabe exatamente o que eu estou falando e tem acompanhado o que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas. Você é um motivo de risada, José. Quem que falou que direita e esquerda é isso? Não tem nada a ver. Rafael, mas voltando à sua pergunta, eu e a gente que milita na advocacia, a gente vê quase todo, quase todo, quase toda pessoa que é presa, a primeira coisa é ele inventar uma história contra o policial. Fala, não, eu fui agredido, eu falei isso e aquilo. Eu acho que a câmera no uniforme do policial, ele vai defender o policial e vai defender também aquele cidadão que, muito embora esteja em situação delituosa, ele tem que ser protegido pelo Estado. Os policiais devem ser ouvidos nesse histórico também. Será que eles querem? É isso que tem que ser feito. Agora, se você não tiver, se você tiver a câmera, o cara do policial pode falar assim, não, não foi do jeito que ele fez o mesmo. Olha só, o Eurípio está aqui defendendo os policiais, não é isso, então? Eu defendo. Ah, muito bem. Eu tenho parentes que são policiais, tenho parentes que estão retânticos, eles saem para a rua e às vezes a gente não sabe nem se vão voltar. Eu os defendo. E por isso eu acho que é uma medida protetiva até mesmo para eles. O que você acha, eu acho que não é o mais importante aqui. Sabe o que eu acho que é o mais importante? Então você acha que o policial deve ser punido por ele não ter cometido delito algum e simplesmente porque o marginal foi lá e falou, não, eu só confessei isso porque eu apanhei. Se ele está com a câmera aqui, ele vai falar, não, não aconteceu isso. Eu acho que é proteção também para a polícia. A gente tem que tentar... Você vai me deixar concluir o raciocínio? A palavra estava comigo aí. Não, é porque eu estou fazendo um raciocínio... Não, você está falando de direita e esquerda. Eu queria que você deixe uma definição do que é direita e esquerda. Porque você não sabe definir isso aí. Eu sei, eu sei. Então você tem que falar da Revolução Francesa e de outras coisas. Eu sei. Porque você está falando aqui que a esquerda é esquerda. A esquerda não tem nada a ver com isso. Tem lá de Janjá Cruz. A máxima que o cidadão é vítima da sociedade. Foi bem lembrado. Como? Foi bem lembrado. É lá da Revolução Francesa, a máxima russoniana, que o cidadão nasce bem e se corrompe e a esquerda sim se apoderou dessa máxima para dizer que o bandido é vítima da sociedade. Com o quanto Janjá Cruz estava se referindo a hipócritas religiosas, que transformavam crianças em hipócritas. Somente isso. Ou também não. Aqui o bandido seria o vítima da sociedade. E essa é a máxima que está por trás de tratar o policial. Deixa eu passar a bola. Deixa eu incluir. O policial... Não, o doutor, o senhor falou. Agora é a minha vez. Por que se trata o bandido, o policial como bandido, de maneira absolutamente extorcida e equivocada? Porque o bandido seria vítima da sociedade. Então, o policial não pode lá oprimir a pobre vítima. Essa que é a verdade. Então, toda essa leitura vem exatamente desse contexto onde surgiu, inclusive, o conceito de direita e de esquerda. É de lá exatamente. Não, mas não é nem 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 o que vem disso, não. É de esquerda. Não, não é nem nem o que vem disso, não. É de esquerda. Como se a polícia fosse opressora. Lembrando que quem é a polícia? A polícia é um braço estatal para impor a ordem e a aplicação da lei. E o que é a lei? A lei é a expressão da democracia através dos ossos parlamentares. Aí vem uma galera maluca falar que a polícia impor a lei, que é a expressão da democracia, seria opressão. Isso é coisa de maluco. Vai me desculpar. Mas, infelizmente, é uma filosofia que toca. Talvez o senhor pessoalmente não carregue isso, mas, infelizmente, é algo conceitual de uma esquerda que o senhor já pertencia. Eu gosto de lembrar. Eu sou um ex-marxista. Então, eu já vivi essa mentalidade, já entendi isso, mas, graças a Deus, eu amadureci, porque isso foi uma frase que eu era muito jovem. Então, eu digo a você uma coisa aqui. 90% dos que se dizem de direita, se conhecessem filosoficamente onde nasceu a expressão direita e esquerda, jamais se diria de direita. Não, meu irmão, nasceu na Revolução Francesa, quando os jacobinos e os gerundinos... Rousseau de onde? Não, o jacobinos e os gerundinos. Você estava de Rousseau, meu irmão, quando a Revolução Francesa... Os esquerdas, o pessoal da esquerda, eram os jacobinos, que eram pessoas representantes da massa trabalhadora, de agricultores, de pessoas pobres. E os da direita eram os gerundinos, aqueles grandes industriais, grandes proprietários de terra. Eu acho que uma pessoa que ganha menos de um milhão de reais por ano, jamais pode se dizer de direita. Ele não entendeu a razão da coisa. Distroição absurda. O Zé Zorão. Eu estava falando aqui o seguinte, o Eurípides está se propondo a defender o que ele acha que é melhor para os policiais, mas eu acho que muito melhor do que ele dizer o que é melhor para os policiais são os próprios policiais. Então, vocês, policiais, manifestem a posição de vocês, o que a gente tem ouvido dos policiais é que eles são contra essa medida. Então, se o Eurípides está defendendo os policiais, preocupado com os policiais, nada é melhor do que eles mesmos dizerem o que é melhor para eles. Eu não tenho nenhuma pesquisa com relação a isso. Recentemente, aconteceu um episódio que dois policiais rodoviários federais foram assassinados quando tentaram abordar uma pessoa que estava em estado psicótico, sob efeito de drogas. Eu estava lá no Ceará nesse dia. Lamentável, né? Dois pessoas de bem que serviam à nossa comunidade, entregando a sua vida, arriscando ela ao ponto de, inclusive, perderem essas vidas. E o alto comando da Polícia Rodoviária Federal se manifestou uma pessoa, não em nome da instituição, deixando claramente o que aconteceu ali. Houve um receio daqueles policiais em serem acusados de excesso de força, enfim, dessas pautas aí que acusam os policiais de excessos, etc., abuso de autoridade. E, em razão disso, eles teriam tentado ser o menos hostil possível com a ameaça que ele era real, essa pessoa sacou a arma de um deles e matou os dois. Então, essas câmeras, eu, particularmente, eu trabalhei em loja de shopping e não era obrigatório abrir a bolsa para sair do trabalho. Eu fazia questão. Porque se acontecesse alguma coisa, ninguém ia poder falar que foi contra eu, contra mim, né? Então, o que acontece? Eventualmente, pode fazer sentido para algum policial querer fazer isso de alguma forma. Mas, como bem colocou o Zé, num ambiente de perseguição que há aos policiais e de interpretações subjetivas, onde acredita-se a maioria, infelizmente nós somos doutrinados desse jeito, que o bandido é vítima da sociedade, um pobre coitado, eu não tenho dúvida que isso seria usado como instrumento de perseguição de policiais exercendo devidamente o seu ofício.